Tum, 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 tum Tum, tum, tum Sabe o que que é que eu trabalho amanhã? Você não tá de férias? É, eu volto amanhã. Mas você entrou hoje. É, era só um dia. Sabe o que que é que é lua cheia? Hã? É, eu não transo, é perigoso. Sabe o que que é? É que eu tô naqueles dias. Sabe o que que é? Eu bebi muito essa noite. Mas você não bebe? Vamos deixar pra amanhã? Eu não pintei a unha, tô com o nariz entupido. Pintei o cabelo. Eu transo com seu pai. Eu não gosto de piroca. Eu tô com fome. Eu gosto da sua irmã. Eu sou virgem. Ai, eu gosto de dois homens. Eu não tomei banho. Eu gosto de três homens. Eu tenho AIDS. Eu tô de OB. Eu tenho UAB. Você tá com uma catata no nariz.